Olha, o governo federal lançou no fim de semana a campanha Brasil contra a fake, que tem o objetivo aí de combater a desinformação disseminada nas redes sociais. A Priscila Andrade está de volta com as informações. Essa campanha vem trazer à tona um problema vivo no nosso dia a dia, né Pri? É, eu até arrisco a dizer, Jess, que é uma praga nos dias atuais. Já dizia a minha avó que quando você conta uma mentira várias vezes e por várias outras pessoas, ela acaba se tornando o quê? Uma verdade. Só que não é. A fake news, em inglês, que significa notícia falsa, ela é uma praga nos dias atuais. Ela é difícil de se combater num primeiro momento, mas com as ferramentas corretas e com vontade, com aquela vontade de apurar, de saber divulgar o que é correto, ela se torna frágil. E é essa a proposta da campanha do governo federal com essa campanha Brasil contra a fake. De que forma que você pode participar dessa campanha que já está disponível? É só você acessar o site gov.br barra Brasil contra a fake, tudo junto. Esse site, você vai perceber que é um portal de notícias e ele tem uma maneira diferente de dar notícias. Eu vou dar alguns exemplos de notícias que você vai encontrar lá. Vamos supor, você recebe uma notícia no WhatsApp e você quer saber se é uma notícia verdadeira, você vai nesse portal e aí você vai perceber que o título das matérias tem um título diferenciado. Por exemplo, ela vai começar assim, secretário não visita fulano de tal, não é verdade que a taxa vai para o setor tal. Tudo isso é uma pegada diferente que desmente a fake news. Isso é importante, porque a fake news uma vez disseminada, ela faz uma desgraça na vida de uma pessoa. E todo mundo, você, eu, quem está assistindo, podemos ser potenciais vítimas. É um serviço muito importante, vou até pedir novamente para colocar o site, para você ter tempo aí de pegar a agenda, já anotar. Recebeu qualquer coisa no WhatsApp? Por favor, vai lá, entra no site, confere. E ali você já vai conseguir identificar, né, Priscila, se é verdade ou não, antes de ficar espalhando aí para todo mundo. Priscila, né, Priscila, se é verdade ou não, antes de ficar espalhando aí para todo mundo.